Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a resenha super novidade na área de dermocosmético da La Roche-Posay que é o Antelius Color 12, gotas concentradas de cor com antioxidante que tem como sua função principal adicionar cor ao seu protetor solar uma ótima opção para quem gosta dessa combinação maquiagem e proteção seja para o dia a dia, no trabalho, passeios, enfim produto para adaptar o protetor solar ao seu tom de pele personaliza a cor, uniformiza imperfeições e reforça a barreira física na pele Antelius Color 12 não é um protetor solar e não altera o FPS de seu Antelius Antelius é um protetor solar da marca associada a seu Antelius, protege contra a luz visível e ajuda a reduzir os efeitos causados pela radiação infravermelha A ao final da descrição vem entre parênteses FPS 15 ele não substitui o protetor solar, mas eu entendo que com a descrição aqui ele possui esse fator de proteção com duas gotas cobertura leve, com três gotas cobertura média e com quatro gotas cobertura alta é um produto que ao misturar no seu protetor solar, meio que se transforma num BB Cream traz proteção, cuidado com a pele e uniformiza a embalagem dele é bem miudinha, contém 17ml de produto vocês encontram seis cores disponíveis a minha é bege claro dourado foi a cor que ao testar na drogaria eu vi que se adaptou e se aproximou um pouco mais do meu tom de pele o valor cobrado é 49,90 e encontrei na drogaria a embalagem realmente é bem pequenininha, muito miudinha assim que vi, lembrei muito da proposta daquele produto da Dalla Makeup e que outras marcas também lançaram de adaptar o tom da sua base a embalagem é bem semelhante, a diferença é que é de conta gotas e a proposta é meio que a mesma coisa a diferença é que o protetor não tem cobertura e tem função diferente de uma base já testei há alguns dias e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a aplicação, o resultado e a minha opinião em toda descrição do produto diz pra associar ao protetor da marca eu não levo isso muito a risca, até porque eu acho que não faz muito sentido às vezes você pode gostar de outro protetor, você tem outro protetor assim como eu, que tenho esse daqui da Neutrodina Sun Fresh Aqua Light, a FPS30 é o protetor que eu tenho usado ultimamente lógico que se eu não tivesse protetor eu iria comprar o deles, mas você já tem você vai colocar a quantidade de protetor solar que você já usa no dorso da sua mão eu acho que eu apliquei muito mas a verdade é que pra você ter uma proteção suficiente, você tem que ter uma quantidade razoável e vou aplicar a quantidade máxima, que é 4 gotinhas 1, 2, 3, 4 ó, tá aqui, tô usando nessa quantidade porque menos que isso, com algo muito suave tudo bem que eu gosto de uma maquiagem, uma cobertura mais suave mas pra mim funcionou melhor nessa quantidade levando-se em consideração que você vai misturar um produto branco tudo bem que o protetor não vai deixar sua cara branca, você tem que espalhar bem ó, eu misturei e agora, ó inicialmente eu percebi que fica bem claro, ó mas conforme vai espalhando, a pele absorve e vai uniformizando eu tenho gostado de espalhar com o pincel esse aqui, ó, dual fiber da Make B percebo que ele espalha melhor pego mais um pouquinho aqui vou espalhando bem de leve então, como eu disse, conforme vai espalhando, vai se adaptando no tom da pele e não fica tão esbranquiçado tem que aplicar 4 gotas e pra mim, não ficou uma cobertura alta ficou uma cobertura mediana uma cobertura de BB Cream daí que minha pele fica coberta, ó fica uniforme fica um vício bonito ainda não ficou completamente mas já já eu mostro pra vocês quando ela estiver mais sequinha quando se adaptar melhor ó, vejo espintinhas, marquinhas mas a pele tá uniforme comparado a esse lado, ó tá bem mais bonito vou finalizar aqui do outro lado pegar a quantidade que sobrou inclusive sobrou muito não adianta, tá? surte efeito visível protege contra a luz visível que é aquela iluminação do computador, do celular que hoje em dia a gente tá em contato a todo tempo e realmente, se não tiver cuidado quem sofre é pele e a aplicação finalizada tô assentando aqui com uma esponjinha pra tirar aquelas marquinhas do pincel agora é só aplicar um blush, um bronze tô com uma mistura já nos lábios aqui de lip tint com gloss deixa eu até aplicar esse bronze logo que depois que a gente aplica alguma base coisa com cobertura tira todo o contorno natural do rosto e a gente fica com a aparência dele que tá faltando alguma coisa agora sim, deu uma melhorada, né? então, gente com relação à cobertura na minha opinião, proporciono uma cobertura média adicionando quatro gotinhas funcionou muito bem com um protetor diferente que não seja protetor da marca como eles indicam pra mim, a cobertura fica na medida dá uma uniformizada bonita a pele fica muito bonita agora ela já secou chegando bem perto pra vocês verem o resultado ó, o toque não tá pegajoso tá algo assim, mais suave como eu disse, vai depender muito do seu protetor também, tá? e essa tonalidade de pigmentação que atingiu com quatro gotas de Atelis Color 12 junto ao protetor solar recebi mensagens de alguns meninos comentando que se não seria mais viável comprar um BB Cream um produto que já tem essa pigmentação ou protetor solar com cor que a gente já encontra no mercado sim, com certeza sai mais em conta a gente tem uma gama aí de opções de BB Creams que tem a função de dar cobertura aquela coisa mais natural combinado com a função de hidratar de proteger a pele de uma forma mais leve não tem aquela função de protetor até que muitos produtos indicam usar um protetor ânico com relação ao protetor com cor é outra opção também muito viável a diferença que eu noto com relação aos protetores com cor é que não tem uma gama muito grande de tonalidades então diferente do Color 12 ao meu ver você tem seis opções de cores dosando a pigmentação na primeira vez que eu testei eu fiquei com ele por várias horas e ao final do dia a pele não estava intacta não estava uniforme mas ainda assim eu vi a concentração do produto em alguns pontos com relação a ficar mate ou não vai depender do protetor solar que você utilizar cumpre com o que promete até o ponto de cada pele é uma pele cada tonalidade é uma tonalidade pra mim ele não atende a cobertura alta não sei se esse produto durará por muito tempo achei a embalagem em quantidade muito pequena tudo bem que eles fizeram com a proposta de você usar uma gotinha duas, três, quatro então achei a quantidade pouca e com relação ao valor 49,90 confesso que não me assustei muito por se tratar de um dermocosmético e principalmente dessa marca se for analisado a quantidade realmente está salgado resolvi aplicar uma gotinha com o corretivo pra ver sua pigmentação e potencialidade gostei bastante do resultado vocês estão vendo que ele tem um fundinho amarelinho e a cobertura gente sozinho o bichinho é retado gostei achei mais uma opção lógico que a gente tem que economizar porque vem pouquinha quantidade mas o resultado final gostei dá pra usar como outra opção deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da proposta o resultado desse produto se vocês já testaram compartilha com a gente a sua experiência se gostou desse vídeo resenha deixa seu like pra saber que você gostou se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo beijo fiquem com Deus obrigado pelo carinho tchau, tchau